Oi, bom dia, como você chama? Meu nome é Isabela e eu sou Franciélia. E vocês já conhecem a nossa orquestra? Sim, eu conheço. Desde o ano passado eu comecei aqui em março já assistindo as orquestras. Ótimo, muito bom. E você? Aqui já é a minha primeira vez, então eu tô vindo aqui pra conhecer, porque eu achei bacana, achei legal. Vocês participavam do projeto da Casa do Zezinho, você tava me falando? Eu não participava, eu já participava de orquestra de igreja. Eu participo da Casa do Zezinho desde os meus 9 para 10 anos, ou seja, com 8, 7 para 6 anos que eu tô lá. Ótimo, um bom conserto pra vocês, obrigada pela presença. Estamos aqui com mais uma frequentadora assídua do Paulo Eiroga, gostaríamos de umas palavrinhas suas em relação ao FISA? Ai, eu, nossa, não perco uma apresentação dessa orquestra que eu acho maravilhosa. Tanto os músicos como a maestrina, não perco uma. E qual a expectativa pra hoje com o nosso convidado especial, Álvaro? Ai, uma ansiedade muito grande, porque hoje é o recomeço do ano de 2023, então sempre fica aquela ansiedade. Bom dia, estamos aqui com esse casal simpático. Vocês conhecem a orquestra? Já conhecemos há muitos anos, eu não sei nem contar. Faz tempo que vocês participam aqui das apresentações da UFISA? Muitos anos, desde que era pago, agora graças a Deus tá gratuito, né? E a gente só tem a elogiar, tá cada vez melhor essa orquestra, a gente só tem que agradecer, né? A orquestra evoluiu muito, desde o tempo lá da Casa Amarela, até que eles pegaram essa sede aqui, evoluiu demais a orquestra. A orquestra tá realmente um nível muito profissional. Ok, muito obrigada, um bom conserto pra vocês. A gente gosta muito da UFISA, a gente tá vindo todo mês. É fantástica, nossa, muito diferente, amo, parabéns a todos. Obrigada, bom conserto. Bom dia! Bom dia! Gostaria de saber como é que vocês estão se sentindo em participar aqui dessa primeira apresentação do ano da UFISA. Vai ser uma honra pra gente, a primeira vez que nós estamos aqui, quando soubermos da UFISA, já começamos a seguir no Instagram, e agora estamos por dentro da programação. A gente vai estar com a expectativa alça, com certeza, né? Tanto por ter o álbum, a gente saber, quanto por estar participando de uma orquestra. Nós ficamos muito animados, como soubemos que ele queria tocar, a gente acompanhou o trabalho dele, a gente viu ele no Brasil Paralelo. Com certeza, queríamos ver ao vivo também. Ótimo! Voltaremos no meu amigo! Muito obrigada! Bom dia! Bom dia! Estão animadas pra mais um concerto da UFISA? Sim! Muito animadas! Sempre presentes, né? Sim, com certeza! Não perco um concerto, eu adoro! Eu também não perco nenhum concerto, não é? Eu também! Bom dia! Gostaria de saber se vocês já conhecem a orquestra, o que vocês esperam dessa apresentação de hoje. Porque assim, a gente já conhece, já faz... desde que tá aqui a gente vem. Desde quatrôni! Desde quatrôni! Você conhece a orquestra? Dei e quatro anos Que legal O cantinho vai ser muito bom Por mais que você venha assim Tem uma surpresa Então é maravilhoso Obrigada Bom dia Gostaria de saber se a senhora já assiste a orquestra Há bastante tempo O que a senhora espera dessa primeira apresentação Espero que seja a primeira Que eu estou assistindo aqui A primeira de muitas Ótimo Muito obrigada pela presença Bom dia Gostaria de saber o que vocês esperam Dessa nossa primeira apresentação do ano Ah, como sempre Deve ser maravilhosa Como sempre Como das outras Ótimo O pianista É grande O pianista É muito bom, né E a gente vem sempre Quase todos Os concertos a gente cai Obrigada A expectativa é muito boa E vai ser emocionante como sempre Obrigada A gente sempre vem Que a gente gosta muito de música E estamos sempre perseguindo as apresentações Bom dia Gostaria de saber como vocês estão se sentindo para essa apresentação A nossa primeira apresentação do ano Bom, eu sou fã do Álvaro Silviero, né Eu sigo o Álvaro há muito tempo no Instagram E quando eu soube dessa apresentação E quando eu soube dessa apresentação Eu soube dessa apresentação Eu vim lá do interior só para isso Que ótimo, de qual cidade você veio? De Tijão Parabéns E você? A minha amiga que me convidou Porque eu não o chico Mas eu gosto bastante de orquestra, de piano Então ela me chamou E eu vim estar para visitar Para conhecer E para fazer companhia da minha amiga Muito bom Ótimo E visitar o bairro que eu morei por aqui Então você está sendo uma entrevista Ótimo concerto para vocês Estamos aqui no Teatro Paulo Leiró Para a primeira apresentação dessa temporada Maravilhosa de 2023 Gostaria de saber o que vocês esperam dessa apresentação Ah, nós esperamos o que o Álvaro é, né Uma graça de Deus É uma alegria E um espetáculo beníssimo, né Então é isso que a gente espera Veio esse presente Veio a família toda? Sim, veio a família toda Legal Muito bom Ótimo Ó, obrigada Bom concerto para vocês Obrigada Queremos ingresso Por favor Não deixa a gente na mão Ai, que ingresso É de ingresso? Muito Só que a gente está atrasado É, infelizmente acabaram os ingressos É Nem para ficar em pé A gente consegue Bombou dessa vez Você queria ficar em pé mesmo? Pode ser Por favor, só dessa vez A pessoa vai chegar mais cedo 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 A pessoa vai chegar mais cedo